O depórter Mónica Barros, boa noite Mónica. Boa noite Catarina, foi como tu disseste, estamos então aqui no Multidesportivo de Alvalade, onde a equipa de futsal feminino prepara então esse jogo referente à oitava jornada, onde vai receber então os Leões de Porto Salve. Isto depois a terminar já a primeira volta do Campeonato Nacional, no ano que se estreou nesta competição, com 5 vitórias em 7 jogos realizados. E é já sobre isso que eu vou falar também com a Ruth, atleta desta equipa de futsal feminino. Boa noite Ruth, perguntava-te já, pedia-te aliás que fizesse um balanço desta primeira volta, em que o Sporting está então em segundo lugar, com 5 triunfos em 7 jogos realizados. O balanço é bom, tivemos uns precauços contra a Quinta dos Lombs, com o empate, estávamos muito desconcentradas. Também tivemos contra o Benfica, faltou-nos bastante a finalização, mas penso que jogámos bastante bem até. O pior é que nós não tivemos bem na finalização e lá o Benfica, pois os nossos erros marcaram. Mas acho que estamos no bom caminho. Vocês triaram-se esta temporada nesta competição no Campeonato Nacional, são muitos os reforços desta equipa, porque começou então este ano neste escalão máximo da modalidade. Sentes que nesta segunda volta só há a melhorar os resultados obtidos na primeira volta? Sentes que é esse o caminho, fruto também do trabalho que fazem todos os dias? Sim, nós no início não estávamos bem no sistema de jogo, foi tudo novo para todas nós, mas agora cada vez acho que estamos muito melhores, já nos conhecemos cada vez melhor e isso vai ajudar-nos bastante. Vamos ajudar já também no próximo jogo, numa recessão então aos Leões de Porto de Salve, com quem vocês estrearam a vencer então 6-1 frente a essa equipa na primeira jornada desta prova e com quem jogaram também esta temporada na final da Taça de Honra da Associação de Futebol de Lisboa. Aí um resultado menos positivo para o Sporting, uma vitória então dessa equipa por 3-2. Que adversário é este, daquilo que vocês têm preparado durante esta semana? Que dificuldades é que pode criar ao Sporting? Tem jogadoras muito boas no individual, vão muito um para um, jogadoras que arrematam muito bem de longe e penso que nisso é que vamos ter dificuldades, mas estamos a trabalhar para isso, estamos a treinar muito bem em defesa, os foras e vamos conseguir mais os 3 pontos. O Sporting é favorito jogando em casa e sabendo também que esta equipa está atualmente no quarto lugar, registou dois empates frente a Orienteia, Lorisal e também derrotas com o Sporting, Quinta dos Lombos e Benfica. O Sporting é favorito também jogando em casa? O Sporting é sempre favorito, todas as equipas adoram jogar contra o Sporting e mesmo que sejam equipas não muito boas contra o Sporting, pronto, parece que são grandes, grandes, grandes equipas, mas vai correr tudo bem, estamos confiantes. Aproveito também o facto de estarmos em direto na Sporting TV, para que convides os adeptos a marcarem pertença nesse jogo? É importante para vocês porque querem passar à próxima fase, onde vão encontrar também as equipas da Zona Norte, querem passar na melhor posição possível e por isso é fundamental não ceder pontos e ter só por triunfos estes próximos sete jogos do campeonato. Um convite então a que os adeptos se juntem ao jogo no domingo frente a estes Leões do Porto Salto. Sim, espero que apareçam bastantes adeptos, é muito bom para nós, sentimos cada vez mais confiantes e espero que estejam cá no jogo. Obrigada, Ruth, e continuação então de bom treino, nós estamos então a acompanhar esta equipa de futsal feminino aqui nesta sessão de trabalhos de preparação para esta oitava jornada e é também com quem orienta normalmente estas sessões de trabalho, o treinador que eu vou aproveitar também para falar. Boa noite, Pedro, já fizemos um balanço desta primeira volta, mas eu pedia-lhe também que relembrasse aqui aos Sportingistas o que é que podemos avaliar, como é que podemos avaliar, aliás, em ano de estreia, neste escalão máximo, esta equipa do Sporting aqui em sete jogos conseguiu cinco vitórias. Penso que foi uma primeira volta positiva, podemos sempre fazer mais, queremos na segunda volta do campeonato fazer um pouco melhor do que fizemos, fizemos um empate e uma derrota, no entanto penso que foi uma primeira volta positiva, também um grupo novo, uma equipa técnica também nova, num clube novo, penso que foi positivo, mas queremos e podemos fazer melhor, na segunda volta vamos à procura disso. A segunda volta começa já este domingo, com uma recepção aos Leões do Porto de Salto, com quem já defrontaram, já defrontaram, aliás, esta equipa por duas vezes esta temporada, uma na final da taça de um, resultado menos positivo para o Sporting, mas também conseguiram vencer na primeira jornada do campeonato, uma vitória expressiva por 6-1. Considera que este Leões do Porto de Salto, que vão defrontar nesta oitava jornada, é uma equipa diferente em relação ao primeiro jogo, que fizeram com elas para o campeonato? Não, em termos de jogadoras, não, penso que é igual. Agora, naturalmente, é uma equipa jovem, uma equipa também com jogadoras, também bastante agressivas, algo meio que oferece também fruto da sua juventude, as jogadoras também estão há muito tempo habituadas a jogar juntas, estamos às perdas dificuldades, de qualquer maneira, também já as identificámos durante a semana, também é uma das equipas que a gente melhor conhece, portanto, o objetivo é garantir os três pontos e começar com o pé direito esta segunda volta. Quais é que são estas dificuldades identificadas? E já agora, em que é que incidiu esta semana de trabalhos, tendo em conta este adversário domínio? Sim, mais nos aspectos, tanto defensivos como ofensivos, do Leões Porto de Salva, onde é que a gente podemos tirar vantagem desse confronto e as jogadoras penso também estão identificadas e hoje ainda temos um treino também para aperfeiçoar estas situações e no domingo lá estaremos para tentar conquistar os três pontos, naturalmente. Aproveito também para lhe perguntar se definiu algum objetivo com estas jogadoras para esta segunda volta. O objetivo é certamente passar à próxima fase, o Sporting está bem classificado para assim o conseguir, está no segundo lugar nesta altura, mas há alguma meta interna da equipa? Não, quem está no Sporting o objetivo é claramente é sempre ganhar. Naturalmente na primeira volta não conseguimos fazer a totalidade dos pontos, tivemos um empate e uma derrota, queremos ganhar os mesmos jogos, ganhámos na primeira volta e acrescentar também esses dois. Conseguimos muito bem, naturalmente queremos rapidamente garantir o apuramento para a segunda fase, que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, e apresentarmos aí sim numa segunda fase com outra qualidade, para que as equipas tenham um grau de dificuldade completamente diferente e vai ser uma segunda fase também muito mais difícil do que esta. Importante também a presença dos adeptos neste jogo de domingo, a jogar em casa frente a este adversário, estão a fazer conta certamente com eles? Sim, os adeptos, em maior ou menor quantidade, são muito importantes, os nossos adeptos são bastante fiéis, marcam presença em todos os jogos, mesmo jogos fora de casa, e agora na Gupilheira tínhamos adeptos também para nos apoiar, são fundamentais, na nossa modalidade, eu costumo dizer que são o sexto jogador e no domingo contaremos com eles, até porque também penso que há um jogo de júniores antes de nós, e que fiquem também para nós, para nos ajudar a conquistar a vitória. Obrigada também por estas palavras à Sporting TV, o convite está feito, domingo joga-se então a oitava jornada do Campeonato Nacional de Futsal Feminino, o Sporting recebe o Leão Sport Salve, adversário que já se afrontou por duas vezes esta temporada e que quer repetir a última vitória na primeira jornada da prova. Mónica Barros a acompanhar então esta sessão de trabalhos da equipa Sénior de Futsal Feminino, que tem jogo marcado para domingo às 18 horas, em direto e exclusivo aqui na Sporting TV. e é com este direto... Obrigado.